Aquilo que eu vos trago hoje e quero transmitir com vocês é os benefícios deste, deste pensozinho, este penso pequenino, muito simples de usar, tirar aqui esta parte e colar na pele, X39 e vou-vos contar a história, entre muitas que eu tenho, de pessoas amigas, de familiares que estão a usar, eu vou contar a que me surpreendeu mais, é o meu cunhado, tem 68 anos, uma pessoa ainda nova, mas com uma série de patologias, tem diabetes tipo 2 há 18 anos, o que levou à cegueira, com glaucoma e mais alguns problemas, despedido do oftalmogista, já tinha sido o prato, as cataratas, fazia laser, de X em X tempo, mas sem resultado algum, portanto, deixou-se de ver a menina do olho, porque tinha uma mancha branca na frente e o laser já não fazia efeito e daí o oftalmogista estava a tê-lo despedido, que não valia a pena realmente estar a fazer o laser, tanto que na última consulta que ele ia, a enfermeira fez-lhe o exame e o médico não lhe fez consulta, não o consultou, simplesmente não o consultou, entrou em depressão, porque ficou cego, era uma pessoa bastante ativa, essa depressão levou a ter um AVC em janeiro deste ano, em 2023, um AVC hemorrágico, com algumas sequelas, deixou de andar, ficou dependente 100% da minha irmã, um rim falhou, o segundo rim começou a falhar, em seguida também na consulta de nefrologia e com os valores que ele estava a apresentar nas análises, estava proposto para fazer imodiálise em janeiro e era um sofrimento total, não dormia, não descansava, quem estava com ele igual, a minha irmã não descansava também, como é óbvio, precisava de ajuda para se levantar, para se deitar, para se vestir, para tudo, começou a usar estes milagroses, eu vou lhe chamar milagroses, porque foi um milagre que aconteceu na vida dele, eu vou lhe chamar milagroses, porque eu cheguei a casa um dia e disse-lhe, Luís, tu tens confiança em mim, eu sei que tu tens e que eu só quero o teu bem, aliás, como quero o bem da família, como é óbvio, e ele disse, sim, eu tenho confiança em ti, eu peguei num selo destes e colei-o aqui atrás. A primeira reação dele foi ter calor, teve algumas dores, ele já tinha, não é, mas ainda perguntou se estava assim tanto calor, perguntou à minha irmã, mas está tanto calor, que eu tenho calor, portanto era ele já a reagir, as células já a reagirem, os órgãos já a regenerarem, e no dia seguinte ele chamou-me e disse-me, explica-me o que é isto. Eu disse-lhe que é um ativador de células terminais. Não lhe vou explicar de uma forma técnica, porque não sou médica, nem estou ligada à saúde, tampouco, portanto, para ser simples, o que eu lhe disse foi exatamente isso, foi que era um ativador de células terminais, e que, ao ativar as células terminais, iria regenerar todos os órgãos e todo o seu corpo. E ele ficou assim e continuámos a pôr. Começou numa quarta-feira. Na quarta-feira seguinte, fez oito dias. A minha irmã chega à casa, ah, ele usava uns óculos com uma gratução bastante forte, e além dos óculos, ele usava uma lupa, e para mexer no computador era exatamente os óculos e uma lupa, assim, para ver. E acho que não via nada, eu só via as letras maiores. Pouco tempo estava no computador exatamente porque não via. A minha irmã chega à casa e ele está sem óculos, sem lupa, e ia mexer no computador. E ela estranhou. Então, mas, que estranho, estás a fazer o que é no computador se não vês nada. Estou a ver muito bem, estou a ver tudo, estou a ver as letras, pequenas, como nunca vi, ou como já não me lembro ter visto. Significa que regenerou, e neste instante que ele estava a explicar, olhou para a minha irmã. E a minha irmã olhou para ele e viu que os olhos dele estavam limpos, a menina do olho estava nítida, estava da cor que tem que ser, que é escura, não tinha aquela mancha branca, os dois, porque eram os dois. E obviamente que isso foi uma alegria, uma pessoa que está há tantos anos despedida dos médicos, em oito dias, exatamente oito dias, ele recupera a visão 100%. E, entretanto, nessa semana, ele vai à nerfrologista, e ela volta-lhe a falar que ele vai fazer mais umas análises lá para dezembro e aqui a janeiro.